Para declarar o voto. Para declarar o voto, Rose Frigieri. Primeiro, eu acho que assim, não dá para confundir aqui racismo com ofensas, por exemplo. É necessário entender, para a gente não correr o risco de falar bobagem, tudo o que significa alguns conceitos, conceitos sociológicos, antropológicos, enfim. Com certeza, vereador Velocino, é horrível sofrer ofensas, xingamentos, qualquer pessoa, e isso eu acho que ninguém aqui que defende o combate ao racismo, a política antirracista é favorável. Mas o que se trata de racismo não é ofender, não é xingar alguém, é uma coisa estrutural, vamos olhar as piadas, vamos ouvir os ditados, historicamente, o racismo é fruto de uma relação de não poder, de poder tirado, e o poder foi tirado dos povos indígenas originários aqui e dos negros que viveram mais de 300 anos de escravidão, e que quando acabou a escravização no Brasil não teve uma vírgula na Constituição prevendo terras, prevendo diferente, por exemplo, dos nossos imigrantes italianos que vieram para cá, que sofreram, mas que tiveram de alguma maneira a ajuda, inclusive do governo imperial. quando acabou a escravização no Brasil, o governo preferiu dar emprego a imigrantes brancos do que aos próprios escravizados que deixaram de ser escravizados. Então, é uma coisa de estrutura, xingamento, bullying, é horrível com qualquer pessoa, mas não existe racismo contra os brancos. E quero só para acabar dizer, seria ótimo se nós aqui não precisássemos estar fazendo esse debate, se brancos, negros, indígenas, amarelo, vermelho, cor da rosa, tivessem todas as mesmas oportunidades. O dia que tiver isso, esse debate vai ser uma coisa do passado, mas enquanto não existir, ele é presente e é necessário. Votarei sim, com toda certeza. Obrigado. Obrigado.